Música A vida de um beija-flor deve ser fácil, sim A vida de um beija-flor é fácil, mas com o nosso tamanho, não Provavelmente, provavelmente E bem, a vida será simples e elegante Será simples e simples, simples e simples E calma aí Caminhão aqui passado, mas a vida será simples, simples e simples De um beija-flor E tem um cara aqui, né, de Astragle Provavelmente Provavelmente um cisne Oh, cisne Cisne em cima aí do poleiro Puleiro Sei lá o que ele tá fazendo aí Nem sei por que dia, acho que ele tá fazendo aí, homem Eu não sei Só sei que é assim Cá Ai, cheguei a área urbana Um lugar que eu gosto de ficar Eu gosto de ficar aqui, velho Pra mim é coisa boa É novidade, né Então Provavelmente uma casa bem boa Olha só Só que tá vazia a casa, velho Não tem nenhum negócio aqui, velho Nenhum móvel Cara Bizarro Deve ter vendido a casa Cá, 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 cá Brincadeira, pessoal É uma casa vazia, velho Uma casa vazia Não, mano Uma casa vazia, velho Só Só isso, mano Uma casa vazia Provavelmente, né Uma casa só vazia, velho E bem Nesse jogo Já sabe, né Em breve terá A remodelação do Pardal Do Feature Family E vamos ver como ele será, né Como ele vai ser Provavelmente Espero que ele Seja bom, né Seja bem Bem top Provavelmente E bem Pensando nisso O Peter Panic É um dos primeiros jogos A serem legais E top demais Eu acho E bem Não há reclamações Eu acho E não há coisa De 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 bullying No jogo Ou seja Uma pessoa Bullir O jogo Só porque É ruim E chato Mas não é, cara Não é O jogo é bom Provavelmente Mas o pior Mas o pior é que Acho que tem Tem Dulos Tóxicos E entre Sei lá Se tem Tóxico E etc Provavelmente Só sei que O jogo é incrível É o que eu vi Se a vida de um beija-flor É lindo de nós Provavelmente Provavelmente E é cada vez mais E bem O jogo O jogo A seguir É livre Para todos os públicos Provavelmente Mano Se lembra Do meu primeiro Vídeo Do jogo Da girafa Antes de eu Colocar Também Em vídeos Atuais Bem Eu acho que Isso vai bater Uma nostalgia De quem De quem Assistiu O primeiro Vídeo De quem Sentiu Saudades Do primeiro Conteúdo Provavelmente Ai ai E bem Talvez Eu Eu Faça um vídeo Trolando Geral Os players Em algum jogo Trolando Players Em algum jogo Provavelmente Tipo No Dinossau World Provavelmente Com O Com Algum tipo De Dino Provavelmente Bem Algum tipo De Dino Provavelmente Ah sim O trollador Vai ser O Archelptel Daqui Um mês Ou um dia Provavelmente Não sei Não sei Se eu vou Gravar ele Mas enfim Deixa o like E se inscreva Tchau Até a próxima Bye bye